Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês a minha plantação de pimenta de cheiro. Eu gosto muito de temperar com essa pimenta, é da pimenta que não arde. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui pessoal como está lindo, tá vendo? Quatro pimentas, coisa mais linda. Olha aqui pessoal, isso aqui já está quase bom de consumir. Ela ainda vai crescer mais. Tem aqui também mais pimentas. Tem mais pimentinha aqui também. Tem mais pimentas aqui pessoal, olha. Olha só pessoal, quantas pimentinhas de cheiro. Eu amo pimenta, mas eu só gosto dessa daqui. Tem florzinha, ó, está bastante carregado. Aqui a florzinha. Está vendo pessoal? A maior está sendo essa. Mas todo dia eu tiro para temperar a comida. Eu tenho aqui pessoal, mais pés de pimenta. Aqui olha, já. Tem essa daqui também, olha. Olha, olha. Olha pessoal, como é linda. Todas é dessa pimenta de cheiro, que não arde. Aqui ó, está carregado de florzinha. Aqui pessoal, eu tenho mais plantações aqui no jarro, ó. Será que eu mudei ontem? Tá vendo? Aqui também, olha. Fiz a mudança. Aqui é meu canteirinho. É daqui que eu mudo. Então é isso pessoal. Vou finalizando o vídeo com essa linda imagem aqui. Olha. Olha como está carregado pessoal. Está vendo? Está crescendo. Vou finalizando aqui pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. Beijo pessoal. Tchau. Tchau.